A Mercedes Maybach é sinónimo de luxo exclusivo, maior conforto e o expoente máximo em termos de tecnologia automóvel. Ao nosso lado está o Mercedes Maybach GLS 600 Formatic, que representa uma nova fórmula de luxo no segmento SUV. As dimensões exteriores são um detalhe típico da marca, desde a grelha frontal, às jantes de grandes dimensões e aos pormenores das insígnias espalhadas pelo modelo e os escapos traseiros. O acesso e a saída processam-se de forma muito confortável, uma vez que quando as portas são abertas, todo o veículo é rebaixado e surgem os estribos retráteis. Também a bordo, o luxo e o conforto conjugam-se em excelência. Não há como não reparar nos dois bancos individuais traseiros, eletricamente rebatíveis. Os materiais de excelente qualidade, o brilhante isolamento de ruído e a suspensão armatique são elementos que tornam uma viagem a bordo deste modelo numa experiência única. Apesar da imponência dos seus 5.2 metros de comprimento, o Mercedes Maybach é um modelo com excelentes características dinâmicas. O motor V8 de 4 litros debita 558 cabalos de potência e 730 Nm de binário, que juntamente com um motor EQ Boost de 48 volts, permite uma aceleração de 0 a 100 em 4,9 segundos e uma velocidade máxima limitada eletronicamente de 250 km hora. Uma viatura de facto exclusiva em honra de William Maybach. Criar o melhor do melhor.